Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. E para Jesus, aquela linda salva de palmas, esse dia nós estamos tendo aqui reuniões maravilhosas, apesar de nós estamos com o programa um pouquinho assim, meio tumultuado, porque com o processo eleitoral, na bande ele vem para 40 minutos, então eu tenho que correr com ele, mas está sendo uma benção. E depois quando fazemos a oração, isso vamos fazer no final para vocês aqui, para o pessoal em casa eu farei antes, Deus abençoará e tem abençoado muito e vai fazer maravilhas hoje. Então você se prepara, nós estamos numa série que está lá em 2 Coríntios 1,24, que eu ainda não saí da primeira parte, são três partes desse versículo, mas está tão gostoso, tem tanta matéria, que isso está fazendo uma revolução na vida de todo o povo, inclusive na minha, porque ali está escrito assim, veja bem o que o Espírito Santo diz aqui, através do apóstolo Paulo, não que tenhamos domínio sobre a sua, a vossa fé. Essa é a primeira parte. Segunda, mas porque somos cooperadores do vosso gozo. Terceira parte, porque pela fé estáis de pé. Eu estou agarrado nessa, não temos domínio. Eu tenho explicado o seguinte, o marido não tem domínio sobre a fé da mulher, a mulher não tem domínio sobre a fé do marido, o pastor não tem domínio sobre a fé das ovelhas, nem as ovelhas sobre a fé do pastor. As autoridades, mesmo aquela mais terrível do mundo, aquela bem maligna mesmo, podem encerrar você numa solitária, lá no pior presídio que tem, fechado, a sua fé é livre. Ali você adora a Deus e você sai. O demônio pode ter vindo e feito a pior obra na sua vida. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, acredite, ninguém tem domínio sobre a sua fé. A sua fé é parte de Deus na sua vida. Você já veio de Deus, nós viemos de Deus, Ele nos chamou dele mesmo, lá do interior dele nos fez existir, nos criou. E quando nós ouvimos a palavra, a fé vem, essa certeza. E aí, ninguém domina você. Você foi iluminado, ninguém domina essa fé, ninguém consegue barrar o progresso dela, a solução do problema. Quando ela vem, ela ilumina você e você é abençoado. Isso está fazendo uma mudança grande, e eu vou lhe explicar daqui a pouquinho. Mas eu tenho uma surpresinha para você. Primeiro, avisar o pessoal de Santa Margarida, esse programa do dia 4, quinta-feira, que na sexta eu vou estar aí com o reverendo coreano, o Na, reverendo Na. Na, como eu tenho dito, é um senhor de 70 e poucos anos, mas cheio de vida de Deus. Esse homem, há muitos anos, era pregador tradicional e estava com câncer no fígado, a barriga dele cresceu muito e nem mais um transplante adiantaria. Mas ele, então, se avivou na palavra de Deus e foi curado. E hoje ele é pregador de uma igrejinha pequena que dá até dó. A igrejinha dele só tem 100 mil membros. Negócio grande, pessoal. É a décima maior igreja do mundo. A coisa é louca. E esse homem estará comigo em Santa Margarida, no Rio, agora, na sexta-feira, dia 5, às 7 da noite. E estará no sábado. Aí vai ser festa, a Grandianga dos Reis, na Rio Santa, na Rua Japoranga, 1006. Ele vai estar comigo ali, 2 horas da tarde. Aí eu volto para São Paulo, no meio de manhã, ele vai estar 7 horas da manhã em Madureira e depois 13 horas, não, 15 horas, 3 da tarde, ali no shopping tem tudo. E festa bonita. Aí ele volta para o país dele lá, porque a obra dele é muito grande e que Deus abençoe muito ele e a nós também, que nós estamos precisando dessa benção. Por falar em tanta benção de Deus, eu estou vibrando com a música do Fernandes. O paiano não veio aqui cantar, pessoal. E eu fico assim, eu vou colocar um pedacinho, vai parecer que você fica cantarolando com ele, porque é a Rosinha. Ela pregava o marido, o marido não quis saber, enxotou ela de casa, mandou embora. Ele caiu na real e começou a buscar Deus. E ele diz, olha aí, se alguém encontrar a Rosinha, diga ela para não se comprometer com ninguém, que a Rosinha é minha. Eu estou mudando e quando eu mudar, eu vou buscar a Rosinha. Ô, Baiano, canta para nós de onde você está aí, roda o disco dele aí, por favor. Ai, conta pra ele, alguém conta pra ele. Eu estou desesperado, já não sei o que fazer. Eu fiz uma grande besteira, um minuto de bobeira, coloquei tudo a perder. Mandei embora a mulher que me amava e também me ensinava a santa palavra de Deus. Já não suporto viver nessa solidão, esse meu pobre coração não aguenta mais sofrer. Vou dar um jeito de matar essa saudade, pois a felicidade eu só tenho com você. Cadê minha Rosinha, minha cozinha, que me amava, que me alegrava. Volte pra casa, sei que não tive razão, mas estou aqui de volta. Quero te pedir perdão. Cadê minha Rosinha, minha cozinha, que me amava, que me alegrava. Volte pra casa, sei que não tive razão, mas estou aqui de volta. Quero te pedir perdão. Se você encontrar a Rosinha por aí, diga pra ela que ela é minha, viu? E que ela não se encante com ninguém, porque eu estou mudando. E vou buscar ela pra voltar a viver comigo no meu canto. Então juntos nós vamos começar tudinho de novo. E bem certo, meu coração está aberto pra te receber e continuar te amando. Mas quando ela voltar de novo pro meu lar, a gente vai se unir, vamos voltar a sonhar. O nosso Salvador vai aprovar A nossa união nada irá abalar. Quero de volta a mulher que me amava e também me ensinava a santa palavra de Deus. Já não suporto viver nessa solidão, esse meu pobre coração não aguenta mais sofrer. Mudaram o jeito de matar essa saudade, pois a felicidade eu só tenho com você. Cadê minha Rosinha? Minha Rosinha? Chega, chega, chega. Deixa o baiano vir aqui pra cantar pra gente. Deus é muito bom, né pessoal? Mas enquanto o baiano não vem, nós estamos aqui com a Bruna Martins, pessoal. E a Bruna Martins está sendo chamada a rainha do blues. Glória a Deus. Bruna, que negócio de blues bonito é isso aí, Bruna? Presente que Jesus mandou pra nós. E aquele que todo mundo canta bem alegre? Aquele é eu digo sim. Então você vai dizer sim, vamos ficar de pé, pessoal? Olha, é bonito, você vai cantar com as palmas agora. Diga sim pra Jesus, diga não pra tristeza, diga não pro demônio, mas não bem grande mesmo, mas pra Jesus abrir bem o seu coração. Vamos dar pra ele uma linda salva de palmas. Glória a Deus, dá as palmas. Vem, Mônica. Quantos aqui dizem sim pra Jesus? Diga glória a Deus. E vale muito a pena. Aleluia. Seu amor reluz em mim, na minha dor Jesus põe fim. Vem de Jesus, eu digo sim, com esse Deus eu vou andar. No paraíso com Jesus eu vou morar. Seu amor reluz em mim, na sua promessa eu posso crer. E em seu nome eu posso ver. Por sua graça eu vou ser. Só desse Deus que é fiel. Só esse nome é mais doce que o puro mel. O seu amor reluz em mim, na minha dor Jesus põe fim. Vem de Jesus, eu digo sim, com esse Deus eu vou andar. No paraíso com Jesus eu vou morar. Seu amor reluz em mim, na sua promessa eu posso crer. E em seu nome eu posso ter. Por sua graça eu vou ser. Só desse Deus que é fiel. Só esse nome é mais doce que o puro mel. Eu sou Jesus, só com Jesus, só com Jesus. No paraíso com Jesus eu vou morar. Só com Jesus, no paraíso eu vou morar. Só com Jesus, é só Jesus. Só com Jesus, no paraíso eu vou morar. Só com Jesus, no paraíso eu vou morar. Só com Jesus, no paraíso eu vou morar. A glória é o nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos sentar, pessoal. E vamos lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Porque ninguém tem domínio sobre a nossa fé. E meu irmão, quando a fé bate no seu coração, pode ser a obra mais impossível. Você tem que agir como Sara agiu. O que aconteceu com a Sara? Aos 89 anos ela se engravidou. Isso é impossível. Deus não mente. Não chama o Senhor de mentiroso. E o Abraão tinha 90. E se tem judeu no mundo e tem milhões deles, é por causa dela ter se engravidado. E nasceu Isaac. Hebreus 11, 11 fala o seguinte. Pela fé também, Sara recebeu a virtude de conceber. Eu tenho falado aqui que tem três coisas nesse versículo. Primeiro, ela teve a fé. Mas na fé ela recebeu a virtude de conceber. A fé lhe dá a virtude de ser curado. A fé lhe dá a virtude de se afastar, se libertar de um vício, de um pecado. A fé lhe dá a virtude de você prosperar. Então não basta só ter fé. Você tenha fé, receba a virtude. Aquela capacidade da coisa ser produzida. Humanamente falando, é impossível. Loucura. Mas não para Deus. Ela podia ter, tinha 89, podia ter 890. Se Deus falou, Deus faz. O que Deus falar com você, não acredite que não vai acontecer. Acredite que vai acontecer. Tem pessoa que não acredita, faz o oposto. A coisa mais fácil é crer. Não, eu não creio. Vou fazer um esforço para chamar Deus de mentiroso. Não faça uma coisa dessa. Ela recebeu a virtude para conceber e recebeu a virtude para dar à luz. Porque uma coisa era conceber e outra coisa é não conseguir. Deu e ainda amamentou. O dia que o Isaac foi desmamado, o Abraão fez uma festa. Estava tão feliz. Foram três etapas da vida dela. Então, primeiro, recebeu a virtude. Segunda coisa aqui, diz que ela deu à luz já fora da idade. A virtude fez ela dar à luz fora da idade. Que também era impossível. E depois amamentar o menino até o tempo certo. E pode ter certeza que Isaac cresceu saudável. Não Demilode. Mas cheio de força ali. Porque tudo era a mão de Deus. Na sua vida não pode ser diferente. Você é igual a qualquer pessoa. Nós somos iguais. Mas, às vezes, nós fazemos uma coisa que é menor do que eles fizeram. Veja o que vai dizer aqui o versículo em seguida aqui. Que diz o seguinte. O 13. Pula o 12 e vai para o 13. Todos estes. Abraão, Sari. Todos os heróis da fé. Morreram na fé. Eles não abandonaram a fé não. Morreram. Sem terem recebido as promessas. Eles alcançaram as promessas. E não receberam. Oh, missionário. O que é isso? Verdade. A não ser caso especial como a da Sara aqui. Mas há promessas. As promessas que hoje estão na nossa posição. Não receberam. Mas vendo-as de longe. E crendo nelas. E abraçando-as. Mas não desfrutaram dela. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora veja que contradição. Que paradoxo. Nós temos as promessas na nossa mão. E não desfrutamos. Meu irmão, não tem nada para se cumprir mais. Jesus cumpriu tudo. Ele pagou o preço. Hoje a cura divina é direito nosso. A prosperidade. A solução de qualquer problema. A realização daquela chamada de Deus na nossa vida. Abraão andou como em terra alheia. E terra que era dele. Abraçou. Mas não teve o poder de desfrutar. E Deus está dizendo que nós podemos desfrutar hoje. O que Paulo disse lá em 2 Coríntios 1,24. A segunda parte. A primeira é. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Mas porque somos cooperadores do vosso gozo, da sua alegria. Hoje nós somos cooperadores. Não estamos aqui para dominar a fé de ninguém. Mas para ajudá-la a se levantar. Para você ser uma bênção. Se Deus já lhe deu 10. Ele poderia estar lhe dando 100. Lhe dando mil. Sem Jesus você fica acanhado. Você fica atrofiado. Sem Jesus você não se realiza plenamente. No potencial que ele determinou. Que você se realizasse. Acorda meu amigo, minha amiga. Você só tem prejuízo se não crer na palavra de Deus. Nós somos cooperadores. Estamos cooperando. Buscando a Deus. Recebendo a palavra. E entregando. Para quê? Para você ter a alegria do Senhor. A satisfação. Desfrutar. E realmente se realizar na fé. E fazer o Senhor Deus também ser realizado. Ninguém pode impedir isso. A sua fé levará você ao sucesso. A sua fé fará de você uma bênção em nome de Jesus. Sem prejuízo algum pessoal. No passado sofreram. Sofreram muito. Antes de Jesus morrer. Para que a palavra chegasse até nós. Para que nós pudéssemos desfrutar. Eles conseguiram uma coisa com muito sofrimento. E tudo é nosso hoje. É só questão de crer. Eu vou crer. E vou reivindicar essa parte. Deixe-me orar com você. Pai. Muito obrigado. O Senhor é fantástico. É tremendo. O Senhor é poderoso. O Senhor revela a tua palavra. De um modo tão especial. Oh meu Deus. Eu só tenho que dizer muito obrigado. De todo o meu coração. Eu estou aqui para dizer obrigado. E Pai. Ajuda essa pessoa a abrir os olhos. A sociedade precisa dessa pessoa. Com toda a capacidade que o Senhor dá. Desenvolvida. A sociedade precisa dessa pessoa. Prosperando. Tendo saúde e felicidade. A tristeza dela. Oh Deus. É uma mensagem negativa. Para muitas pessoas. A miséria dela. É uma mensagem negativa. Para muitas outras pessoas. O sofrimento dela. É um pavor do inferno. Para muitas pessoas. Mas Deus. A alegria dela. Por outro lado. Faz as pessoas também se levantarem. A cura dela. Deus. É uma mensagem para todos os sofredores. A prosperidade. A prosperidade. Oh Deus. Dela. Vai ser aplaudida. Porque ninguém pode dominar essa fé dela. Não há uma autoridade. Nem dos homens. Nem do mundo espiritual. Que pode ser a sua fé. Não vai produzir. O Senhor deu. Ela produz. Ela é como a semente de mostarda. A menor das sementinhas. Mas plantada. Produz a maior das árvores. As hortaliças. Pai. Levanta essa pessoa. Para ser uma benção. Oh meu Deus. Eu abençoo. Em nome de Jesus. Seja abençoado de Deus. E você diz. Amém. Eu recebo. Então vamos agora. A novela da vida real. Por favor. Amém. 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 Leonice recebe quatro milagres. Depois de se tornar patrocinadora do Show da Fé. As cartas chegaram em casa que eu me inscrevi. Em 78 já. Mas eu comecei a patrocinar em 80. E não tenho parado até hoje. E Deus tem sido fiel. Eu trabalhei em um hospital muito grande em Curitiba. E por causa do bastante esforço repetitivo no trabalho. Enfermidades foram aparecendo. Meus tendões dos dois braços se romperam. E dali a pouco o médico disse para mim. E aí dona Leonice ficou com os dois braços com um problema sério. A senhora está limitadíssima com os braços. Ela era bastante limitada. Ela não conseguia fazer as atividades domésticas. Ela tinha dificuldade até para se vestir algumas vezes. Para arrumar o cabelo. Para se maquiar. Eu sempre ajudava ela. E o médico falou até de cirurgia. Aí ele falou assim. Não. Por causa de mais algumas coisas que a senhora já tem. Nós não vamos operar. E a senhora vai convivendo com isso. Que daí veio também a epilepsia. Tipo um ataque que ia me dando. Não sei se era do nervoso. Se era do trabalho que era muito cobrado. Entupiu as carótidas também. As carótidas são as veias do pescoço. Aquelas veias principais que vai para o coração. Que é a horta. E essas veias estavam entupidas 50%. Com 51% eu teria cirurgia total. Meu fêmur doía bastante. O médico disse para mim que esse desgaste do fêmur. Simplesmente eu ia ter que conviver com isto. E dali a pouco está numa cadeira de rodas. Sabe eu fui tomando muito medicamento. Só fisioterapia eu fiz umas 300. Não adiantou porque as dores eram bem fortes. E nesse momento eu comecei a falar com Jesus. Através da televisão. Através do programa Show da Fé. Ele falava, põe a mão na televisão. E eu põe a mão na televisão. E o que era de manhã, era de tarde, era de noite. Pouco me importa. Sabe? Meu sono era curto. Porque eu queria cura. E ela falava, olha lá. Ele falou do fêmur. Então é hoje que eu vou ser curada. E daí a gente orava. E ela no outro dia se sentia um pouco melhor. E o Senhor me visitava gradualmente. Sabe? E não era que veio tudo de uma vez. Foram vindo por partes. Faz uns cinco anos que Deus havia me dito que Ele ia curar os meus braços. E meu braço, Ele disse que os anjos do Senhor iam amarrar de novo o que? Os tendões rompidos. Mas acontece que Deus fez infinitamente mais. Simplesmente Ele fez uma argamassa. Modo de dizer grosso. Como a médica me disse essa semana. E realmente os braços estão totalmente colados. E eu tenho os movimentos normais. E os braços dela. Que hoje ela pode se movimentar. Fazer tudo o que ela precisa com os braços. O fêmur dela foi restaurado. Do fêmur a única coisa que o doutor Atos disse é que eu não ia mais usar cadeira de roda. Não ia ficar doente. Não ia mais passar por aqueles processos tão doloridos. Não tem mais epilepsia, não tem medo de sair na rua e de repente ter um ataque ou cair. A questão das carótidas também, ela já foi curada. Agora ela já abaixou bastante. Está no limite super normal. E eu fiquei muito feliz. Eu saí do médico assim, dando glória a Deus na rua. Quero agradecer ao Senhor pela cura, por tudo que Ele tem feito. E o patrocínio é uma glória, é uma bênção. Quero continuar sendo essa bênção para o Senhor. Que coisa linda, né pessoal? Eu comecei na TV em 78. Ela foi chamada nos primeiros dias. Mas não atendeu. Mas em 80 ela começou. E não parou mais. E vale a pena, vale. Passou por provações, mas entendendo a palavra de Deus, vai se livrando em todas elas. Deus é o Deus de toda a consolação. Que nos consola em toda a nossa tribulação. E para que Ele faz isso? Para que nós também possamos consolar outros, se estiverem alguma tribulação. Eu estou citando, segundo as Coríntios 1, versículo 3 e 4. É o que diz a palavra de Deus. Nós não podemos agora ouvir essas palavras. É, são bonitinhas, realmente, né? Se fosse verdade. Isso é verdade, meu amigo. Temos que entrar nessa palavra. Entrar nesse mundo de Deus para extrair o que nos pertence. Tem gente que já entrou um pouquinho. É só lembrar de um tempo atrás. Missionário, eu melhorei bastante. Mas por que não melhorar mais? Por que não ser a alegria do Senhor Deus? Por que você não se realizar na fé? A sua alegria vai contagiar outros. A sua cura vai inspirar outros. A sua prosperidade vai ser motivo de louvor. E não adianta querer procurar outro caminho. Outro jeito. Que não existe. Esse é o caminho. O Criador determinou esse caminho. E se esse caminho não funciona, então ele vai ter problemas. Porque como é que ele ensinaria algo que não funciona? Entra, creia, busca a Deus. Quanto mais você chegar perto de Deus, mais você terá de Deus na sua vida. E esse Deus não falha. Aqui a maioria já é patrocinador. Mas se você ainda não é, e Deus tem lhe chamado. Se não tem, eu peço, não se inscreva. Missionário, o Espírito Santo tem me incomodado. Eu tenho um sentido de Deus. Por que ficar na rebeldia, meu amiguinho? Se é ele que dá a semente para você semear. Se você semeia e dá o pão para você comer. Se ele multiplica a sua sementeira e aumenta os frutos da sua justiça. Isso é a melhor maneira de provar que você ama a Deus. Ajudando a alcançar os perdidos. Eles vão passar. Agora você pega, preenche os seus dados aqui. Nome, endereço completo. Destaca. E devolva para o missionário. No último dia do mês eu estarei orando por você. Reclamando ao céu sem seu favor. Na minha consagração. E o que ficar na sua mão? Amanhã, essa semana, você vai ao banco e deposita. Aliás, essa semana é uma semana de muitos compromissos. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a nossa fé. De qualquer lugar, inscreva-se pelo telefone. Ligando para o Rio São Paulo. No Rio, o telefone é 2141-3510. 2141-3510. Em São Paulo é 3352-5870. 33-52-5870. Zero, prestadora ONU em São Paulo. E prestadora 21 no Rio. Também você se inscreve pelo ongrace.com. E também pelo Facebook. Quem já abre o Facebook, você vai colocar Missionário Soares. Você vai se juntar ali a mais de um milhão e quantas, sei lá quantas pessoas. 560 e poucos mil que, sei lá quanto. Quando o programa esquifanoar, já deve estar passando de um milhão e setecentos e tanto aí. É todo dia, são milhares de amigos que se unem a nós. Glória a Deus por isso. Estamos fazendo a vontade do Senhor Deus. E quem nunca abriu o Facebook, é www.fb.com.br missionario.resoares. Se você curtiu a mensagem, eu lancei, já chega na sua página para você lá. Quatro vezes por dia, quatro mensagens, mais outras coisas bonitas. Nós temos que estar juntos, trabalhando um por um, todos, todos por um. E assim, Deus fazendo a obra. E essa semana, se você perdeu o boleto, não chegou, não deixa o demônio enganar, não. Pega, anota a nossa conta, ou no Banco do Brasil, ou no Bradesco. No Banco do Brasil, a agência, você chega em qualquer agência e diz, quero fazer um depósito, para a agência 0101-5, na conta 62-120-X. Já no Banco do Bradesco, a agência é 3378-2, na conta é 29315-62. Você está com um dízimo atrasado, associado atrasado, fez um voto, não cumpriu. Pode fazer um voto, vá, que Deus será com você, em nome do Senhor Jesus. Enquanto eles vão aí se inscrevendo, e você telefonando, deixa eu falar com a Dona Eliana, lá no shopping. Dona Eliana tem um livro que eu recomendo para todo mundo. Esse autor, eu conheço ele há muitos anos, não conheci pessoalmente, já está com Jesus. Mas eu tenho os livros dele. E olha, é difícil passar uma semana, que eu não estou lendo alguma parte desses livros dele. E, ô Dona Eliana, que livro é esse? O missionário é o lançamento da Graça Editorial, chamado Os Perigos de uma Fé Superficial. O próprio título já traz uma mensagem, está sendo muito procurado, e nós temos recomendado bastante para quem ainda não conhece. Ele explica ali os perigos de você ter uma fé, assim, só de longe, que você toca de vez em quando. Você não entra nessa fé. Depois você pode pegar que o livro é bom. Eu não aconselharia algo que realmente eu não conhecesse. Não li esse livro, mas eu tenho um dele, tem dois dele na minha estante, que eu estou sempre olhando ali e me inspirando em nome do Senhor Jesus. Agora, e o que a senhora tem mais, Dona Eliana? Missionário, nós também temos o livro Bençãos da Primavera. Para quem não adquiriu, tem que adquirir rápido, porque os estoques vão acabar. E está muito bonito, o missionário. Dona Eliana, agora só não tem que falar de filme, por quê? A senhora está contra os filmes? Missionário, nós temos muitos títulos de filmes aqui no Shopping do Povo. Uma grande variedade, mais de 230 títulos diferentes. E o recente da graça, filmes ainda é o antes que seja tarde. Mas logo, logo nós teremos muitas novidades. O Cosabe que nunca fica tarde, né? Todo dia está antes que seja tarde. Eu assisti um filme da graça chamado O Medalhão Perdido. Não é um filme evangélico, mas fala de Deus. Mas é muito bom. Tem boas lições ali, e o cidadão, ele fez um enredo. Mas que capacidade, Deus, da pessoa criar uma história dessa toda, para explicar um fato. E é bom, esse filme, quando aparecer, o livro parece que já tem por aí um. Já tem um livro, Dona Eliana? Ainda não, missionário, mas em breve. O medalhão não tem? Não. Parece que eu já tinha visto esse livro publicado já. Então, tudo bem. E o filme eu gostei. Então, está aí aprovado, em nome de Jesus. E por falar em aprovado. Ah, deixa eu ver se você aprova. Eu estou mostrando aqui o seguinte. Eu estava em Belo Horizonte pregando, um cidadão no meio do povo. Missionário, quero falar da nossa TV. Bem ou mal, não sei. Fala, amigo. Lá em casa, o pecado estava entrando. Os meninos estavam todos procurando pecado. Meu Deus, o que vai ser da minha família? Vou pôr a nossa TV. Aí eu fiz um outdoor. Vê se ficou bom assim. Quer tirar o pecado da sua casa? Assina a nossa TV. Verdade, quer dizer. Você vai ficar em contato com a palavra de Deus? 24 horas por dia. Quer dizer, está atribulado, está vendo? Já sei. Tem canal das igrejas. Tem o canal Show da Fé. Agora vai ter o canal Show da Fé número 2. Vai ter o canal da igreja número 2. Tem o pastor Jame. Tem isso, tem aquilo, outro ali. E o canal das igrejas, os pastores de todo o Brasil. O pessoal ungido estão fazendo ali. Então, quer tirar o pecado? Quer o pecado fora da sua casa? Assine a nossa TV. São 58 canais de TV, mais 180 emissoras de rádio. 24 horas até. Nós vamos começar com 17 ou 23. Porque não tem tanto assim pelo país. Que tem compromisso com as coisas sérias. Mas Deus vai encher esse país de coisas sérias em nome do Senhor Jesus. Vamos agora ao momento nossa TV. Por favor, roda esse momento em nome do Senhor. Tinha coisas boas, não. Era só novela, aquela discórdia mesmo. Um queria assistir a novela, outro queria assistir a outro programa. A gente tinha que ficar prestando muita atenção no que ele colocava. Qual os canais que ele ia colocar. Falava muito na igreja sobre a nossa TV. Eu quis conhecer, né? Até nos primeiros meses, não estava acostumado. Aí, aos poucos, fui tirando, fui tirando. E hoje, nós pensamos na nossa TV. A mudança é que agora a novela não tem mais, né? Então, os programas, ótimo, né? Tem um programa de filme, tem a IGD, que a gente assiste bastante. Meu filho liga agora sempre o Passam. Você pode deixar lá a nossa TV sossegada. A gente tem uma dor no peito. Vendo o missionário na hora da oração, a gente, ele, como ele fala bastante, eu uso a minha fé nessa pessoa. E nessa hora, assim, a dor da gente já sumia na hora, né? Hoje, a nossa TV faz parte da nossa família. Precisa fazer parte da sua família também, meu irmãozinho. Tem uma conversão que é muito difícil de ocorrer com a maioria dos cristãos. Eles se convertem, amam a Jesus, mas ainda continuam assistindo a novela. Suja, o filme bem apimentado. E tem gente que fica até bravo. Quer saber? Quer saber não. Quer ver o estilo ali, bem sensual daquele pessoal que trabalha ali. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de ver. E eu acho que, não sei, vou fazer uma pesquisa. Se nós deixássemos só os canais da igreja, o resto não precisava nem ter aqui, porque são bons canais. Agora, de vez em quando, tem um assim que põe uma pimentinha, que machuca a gente tanto. Com o novo equipamento, que agora vai ter a mudança completa, está faltando só os alemães acertarem, a afinação para a gente poder lançar, já está tudo já marcado. Nós vamos ter capacidade, quando a produtora informar que aquele programa é não recomendado para maiores de 12 anos, vai ficar branca a sua tela naquele programa. Aí você vai ter um código para ligar, para bater na hora, assim, no controle, e aparecer, se você quiser assistir. Terminou também, acaba, para os filhos não assistir. E eu espero que ninguém passe o código para ele, porque a criançada é esperta. Aí vai bater lá e vai ver o que não serve. Quer dizer, e nem você que é de Deus não vai ver o que não serve. Quer dizer, vai deixar isso para sempre. Mas eu acho que só os canais de evangelho, daqui um dia vão ser 12 ou 13, então vai ser maravilhas. E tem outros canais que não tem problema algum, mas tem, às vezes tem umas pimentinhas aí. E isso não pode existir. A pessoa se converte, está buscando a Deus, mas depois vê, a cabeça muda, e quando vê, já está pensando na coisa errada. Nós estamos num mundo que está dominado pela coisa de fantasia erótica e sensual. Até os anúncios, você não vê uma mulher feia fazendo anúncios, homem feio. É só coisa provocativa ali. E a pessoa não vê. Uma vez tinha um creme dental que dizia que era sex appeal, apelo sexo. Até no dente. E você conta a palavra de Deus, você tem que rir soltando santidade para as pessoas, soltando bênção. E não, olha que dente bonito. Hum, seu fuder. Está amarrado. Misericórdia. Missionário, eu não tenho e quero ter. A mensalidade é 59 em quebradinho para todos os canais. E agora vai passar para quase 60. Nós vamos segurar um ano nesse 59 em quebradinho. Ou quem quiser, só 22 em 44 em quebradinho. Preencha aqui agora em nome de Jesus. Nome, endereço, seu telefone, melhor hora de ligar. E não deixa para amanhã. O demônio quer tirar você desse ministério. Isso é ministério. E de qualquer lugar, liga São Paulo ou Rio. São Paulo, o telefone é 2126-5888. Zero, prestadora 11. 2126-5888. E no Rio é 3265-5000. 3265-5000. Ou o site é nossastv.tv.br. Eu quero pular as perguntas hoje e agora para abrindo o coração. Abra o coração, por favor, em nome do Senhor. Missionário, sou convertida há sete anos e vivo amasiada há 29 anos. Este homem com quem eu vivo é o pai dos meus dois filhos, que hoje já são adultos. Nunca fui feliz ao lado dele. Sempre fui tratada com palavras duras e com grosseria. Ele não sabe conversar, não é carinhoso comigo e não se preocupa com a minha saúde. O mesmo acontece com nossos filhos. Desde a minha conversão, eu oro por nossa vida, mas parece que Deus não ouve as minhas orações. Eu sei que estamos em pecado, mas só de falar em oficializar o nosso casamento, Ele já fica nervoso. Não sei mais o que fazer, missionário. Não quero desagradar a Deus com um divórcio, mas também não aguento mais viver dessa forma. Por favor, me aconselhe. Irmão, primeiro você não vai desagradar com o divórcio, isso não é divórcio, mas a Bíblia não manda você separar, isso é separação, porque vocês não são casados e vivem como casados forem. A Bíblia diz que nós temos que ficar como recebemos a Cristo e orando a Deus. Se você tem orado e Deus não tem ouvido, é porque não está dando para Ele responder. Então você tem que pensar, como é que eu vou mudar essa situação? orando o coração. Aí, você vai entrando diante de Deus, vai colocando a coisa, vai prestando atenção na palavra e Deus vai lhe dirigir. Uma hora dessa é uma palavra, esse coração duro passa o seu coração mais mole. Você vai dizer, mas que marido enjoado, agora você quer ficar do meu lado toda hora? Quer dizer, tanto que Ele vai mudar completamente. Aí, quando Ele mudar, Ele vai ser o primeiro. Ô mulher, nós temos que regularizar a nossa situação. Isso aqui não está certo. Então, às vezes, nós estamos buscando o, vamos dizer assim, o cosmético, mas não estão buscando a coisa verdadeira. Estão buscando só cobrir a coisa. Não, se nós casarmos, não, mas não é casar, Ele está perdido, Ele não aceitou Jesus, ou você também não aceitou. Porque se você aceitou, você sabe, você passou por uma mudança. Deus, agora mudança incompleta, porque crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz, se alguém tem marido descrente, ele consente a habitar, não o deixe. Não é porque ele é descrente, não. Porque a mulher crente, santifica o marido. Mesma coisa, o marido crente, tem uma mulher descrente, não a deixe, porque o marido crente, santifica a mulher descrente. Nós viemos para sermos completos e não sermos agora separados, pedaços. E Deus quer lhe abençoar e certamente vai abençoar em nome de Jesus. Vamos agora para João, capítulo 9. Eu já falei um dia desse aqui sobre a cura daquele cego de nascença, mas eu não cheguei a essa parte que eu quero dizer, que tem muito a ver aqui com esse versículo sobre a fé, o domínio da fé. O Senhor Jesus estava passando num certo lugar e ele viu um homem cego de nascença. Não vou ler a mensagem toda, que senão a gente não vai chegar lá, ponto. Eu vou para o versículo de número 35. E ele então, os discípulos perguntaram, ele viu, deve ter comentado, disse, ô mestre, quem pecou ele e os seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem os seus pais. Mas para que a obra de Deus nele se manifeste, é necessário que nós a façamos. Jesus então cuspiu no chão, fez todo, untou os olhos do cego e mandou, você vai lavar no tanque Siloé. O homem foi lá e obedeceu. E é incrível, porque ele era um homem, como é que ele deixou alguém passar lodo nos olhos dele? O que você está fazendo aí cara? Você está louco? Está me enchendo nos olhos de lodo? Você cuspe fedorento e tal? Falou nada disso, ele aceitou. Então, ele foi sentindo que a obra era de Deus, mas não sabia nem quem estava passando o lodo ali. Lavou e ficou cego. As autoridades judaicas ficaram bravos com ele, e disseram, mas que negócio é esse? Você, você era um cego? Era cego. Não, não era. Você parece com ele. Chamaram os pais. Esse é o filho? É, meu filho. Como é que foi curado? Nós não sabemos. Pergunta a realidade de tempo. Se alguém confessasse que Jesus era o Cristo até ele, ele seria expulso da sinagoga. Não teria mais onde se relacionar com a comunidade. Não arranjaria emprego, todo mundo discriminaria. Coisa brava. Aceitar Jesus naquela época era difícil. Bom, aí depois Jesus o encontrou, e está aqui no versículo de número 35, o seguinte, Jesus ouviu que o tinham expulsado, e, encontrando, disse-lhe, Crees tu no Filho de Deus? Preste atenção que Jesus não perguntou se ele tinha casa para morar, como é que ele estava fazendo para se alimentar, para se vestir. Jesus perguntou, você crê no Filho de Deus? Quanto nós cremos em Jesus? Nós cremos mesmo. As coisas, as demais coisas, nos são acrescentadas. A palavra vai nos dizendo o que fazer. Nós não temos que andar agora preocupados. Ah, meu Deus, o que vai ser dessa pessoa? Vai ser o que Deus quiser. Ela agora tomou uma decisão, ela crê em Jesus. Você crê? Crees tu no Filho de Deus? E ele respondeu, disse, quem é ele, Senhor? Para que nele creia. Eu estou querendo crer, mas eu não sei quem é. Olha que coisa séria, tinha sido curado por Jesus e não sabia quem era Jesus. Tem muita gente também que é curado por Jesus e não sabe quem é Jesus. Sabe que nós pregamos a respeito dele, que ele morreu numa cruz, mas não tem um conhecimento do que significa ter Jesus na sua vida. E a pessoa, às vezes, até abandona a igreja. Eu não preciso da igreja. O que eu vou fazer lá? Há anos, eu já contei algumas vezes, eu entrei numa empresa, eu era assessor financeiro, era a minha profissão, e uma moça ficou me olhando assim, foi chata, não é? Você está entrando assim, e a pessoa olhando, eu parei e falei assim, tudo bem, moço? Ela disse, ah, é o Senhor. O Senhor é o... foi missionário, o Senhor mesmo, eu precisava falar uma coisa para o Senhor, o quê? O Senhor não vai acreditar, eu vivi a podre das cadeiras, eu não conseguia sequer me mover. Uma colega falou que o Senhor ia ao Maracanãzinho, e eu fui lá, o Senhor não acredita, eu fiquei curada, não tem mais nada. Eu falei assim, qual igreja você está ficando? Não, não preciso mais de igreja não, eu estou bem. Esse também não sabia quem era Jesus, crê tu no Filho de Deus, crê tu no Filho de Deus, ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é aquele que fala contigo, ele disse, crê o Senhor, e o adorou. Meu irmão, na hora que a Palavra de Deus se revela a nós, nós só temos uma palavra para dizer, sim Senhor, eu creio, eu vou obedecer. Você entendeu que Deus tem uma missão para você, pode ser a mais difícil, impossível, uma missão violenta, hoje com essa liberdade que temos no país, é fácil pregar o Evangelho, mas eu quando comecei, meu irmão, antes de mim, vários foram para a cadeia, eu fui levado à cadeia muitas vezes, e principalmente que Deus nos abre, para libertar a pessoa de bruxaria e feitiçaria, e naquele tempo os políticos só eram eleitos se fosse lá nos terreiros pedir o apoio, e os homens ligavam, eles perseguiam a gente, mas perseguição violenta, até proibição de chegar em certa cidade, mas quando ele me deu o ministério, eu não quis saber se eu iria morrer, teve um pastor uma vez de uma outra denominação, aquele que orou por mim, eu fui curado às vistas, ele foi me fazer uma visita, e ele disse assim, anos atrás tinha orado, às vezes você sabia do caso, missionário, eu vim aqui hoje, fazer um pedido ao senhor, e qual é o pedido? Pare, para o que? De fazer o que o senhor está fazendo, os homens vão te matar, eu falei, mas eles matam o defunto? Ah, não brinque, eu já morri com Cristo, irmão, eu agora estou vendo para Jesus, se eles matam o defunto, o defunto não pode morrer, já está morto mesmo, que história é essa? Eu até dei uma lição de uma, era um homem tremia, e é homem de Deus, que eu respeito, porque quando ele orou, Deus me curou, eu tinha 20 anos, curou do astigmatismo, nunca mais eu precisei de usar óculos, e ele desesperado, era violenta a perseguição, eu sei quanto eu sofri, mas eu sofri com a maior alegria, hoje com essa liberdade, todo mundo quer e vem, você chega até em uma delegacia, tem lá cristão, tem lá cristão, vem um delegado conversar, e todo mundo, mas não tem mais aquele negócio do passado, mas era a perseguição, o que eu estou dizendo é o seguinte, Deus revelou, como aqui, na hora que revelou, eu creio o Senhor, e adorou Jesus, na hora, foi o Senhor que me curou, pois eu creio naquilo que o Senhor fez em mim, creio na tua pessoa, meu irmãozinho, Deus te falou, diga sim Senhor, eu vou fazer, mas é impossível, não é, os impossíveis aos homens, são possíveis a Deus, se Deus está em você, e está, quando você recebeu Ele, Ele entrou aqui, e daqui ninguém pode tirá-lo mais, se Ele deu uma fé, a sua fé é indomável, a sua fé pode fazer qualquer coisa, a sua fé não tem limites para ela, dentro daquilo que Deus fala, você crê, você vai fazendo, não é por força, nem por violência, você vai fazendo a obra de Deus, e Deus vai abrindo a porta, você vai crendo nos mandamentos, e você vai receber a vitória para Deus, o que que diz esse versículo dos mandamentos, que é provérbios 19, versículo 16, o que guardar os mandamentos, guardará a sua alma, então, se Deus mandou, meu irmão, se você não fizer o que Deus mandou, você não tem a proteção de Deus, você está em pecado, Deus falou, você tem certeza, claro que ele não vai fazer de uma noite por dia, você já ser aquela pessoa que ele vai usar, ele vai começar aos poucos, vai lhe dando maturidade espiritual, vai lhe dando poder, vai lhe dando virtude, para você anunciar a palavra, ele então, falou, você vai, guardou os mandamentos, você guardou a sua alma, mas o que desprezar, os seus caminhos morrerá, desprezou os caminhos, que Deus deu para você andar, a obra que deu para você realizar, você vai ser desligado de Deus, é a morte espiritual, e nessa hora o inimigo entra, e pode acabar com você, hoje é dia, agora, de você reafirmar o seu compromisso com Deus, quem é ele? Ele é o filho de Deus, criador dos céus da terra, ele quer mudar a sua vida agora, curve a cabeça, feche os olhos, pai, muito obrigado, hoje nós tivemos um banquete, daqui a pouco vamos ter a oração poderosa, para a pessoa deixar aqui a doença, a enfermidade, o problema, deixar a tristeza, o trauma, deixar o Deus, aquele espírito de medo, de temor, de covardia, e sai daqui hoje, uma pessoa liberta, eu oro por quem está em casa agora, essa pessoa que está precisando de uma cura, e eu vou usar o poder que tens me dado, para abençoar essa vida, pois como ministro do evangelho, eu digo a esse mal que está na sua vida, o espírito do mal, do sofrimento, saia e não volte mais, em nome de Jesus, amém. Uma chuva de bênçãos vai chegar na sua casa, missionário R. R. Soares apresenta, A Volta da Vitória, Doze músicas que farão todos os seus dias mais felizes, Domingo eu vou encontrar a Ti, Jesus. Canções para quem tem fé. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Garanta já o seu e conquiste a sua benção. Avance, 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 Tome forte do que é ser, Seja otimista e nunca desista, A vitória Deus já lhe deu, E vamos todos dar a volta da vitória. A primavera chegou! Na época das flores, a coleção Estação da Fé, traz um novo livro para você. Bênçãos da Primavera, escrito pelo missionário R. R. Soares, apresenta uma obra que trará paz e alegria para a sua vida. Bênçãos da Primavera, de setembro a dezembro, um guia de fortalecimento espiritual, um lançamento Graça Editorial. Às vezes há respostas às nossas preces. Essa igreja é em Atlanta. Mas é uma igreja. Precisa de um pastor. Oi! Estão sentindo o Espírito Santo atravessando vocês? Eu estou ouvindo metade de uma mãe. Deus nos ajude. Obrigado, senhora. Preciso que você me ajude a ter uns nomes famosos no show. Se eu ganhar, você me faz um favor. Melhor de três? Eu ouvi a voz de Deus em cada canto deste salão. Um trabalho que edificará a sua vida. Músicas que tocam o seu coração. Mensagens que expiram. Já nas lojas. Músicas e mensagens. Novo DVD do pastor Antônio Cirilo. A história de Ruth demonstra o quanto é possível agir pela fé. Ruth, a decisão acertada. O exemplo de que não se desviando e mantendo-se firme no propósito, você vai desfrutar de uma vida de paz e prosperidade. Abertura 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 Obrigada.